É hoje que a cama quebra Hoje que dá três Duas tentativas e uma desistência É mais fácil dar w oca O primeiro pedaço a gente dá pra quem tem mais atuação O que que é isso? Chama o imã, chama o imã Eu não sabia disso Chama a vizinha É consideração É consideração Se eu fosse você eu daria o primeiro pedaço pro Pepe Pepe já recatou Pepe Eu não quero o primeiro pedaço Essa é uma maneira sutil De falar dá pra mim que eu dá porra Se não vai dormir no sofá Não me dá o primeiro pedaço que não adianta É tipo assim Ou dá pra mim ou dá no sofá Esse primeiro pedaço é pra alguém que significa muito pra mim Que bonitinho Ai 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 que bonitinho Agora que eu fiquei com medo Vai dá um abraço pro padrinho pra tirar foto Vai porra E o segundo senhor Bottini de quem é? Ai que bonitinho Eu subi na pia pra filmar. Aquela cueca de elefante. Aquela de trombinha? Eu abri, eu acho que eu vou ouvir. É, aquela de trombinha? Ah, o meu presente foi cedo. É o livro do Kamaçu, pra você lembrar como é que era. Como vai ser sexo sem elefante? Você pratica melhor, que você teve três anos atrás. Oh, oh, oh! Pera aí, caralho! Como fazer sexo sem professor, Kami? Um livro! Tá difícil? Pra mim, aprender a... Aperta no meio que eu faço. Mostra lá! Mostra! Piada! É o que ele mais gosta. Agora, em vez de 1.500, ele vai ter uns 1.300. Que ele vai... Ixi, agora ele vai ler de cá, mano? Aperta! 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 Aperta!